Olá, meus brothers, Johnny aqui pra trazer pra vocês todas as novidades que vieram na atualização. Então, deixa aquele like e let's mora, começando mais um vídeo. Tô aqui em live no YouTube com a galera, um abraço pra todo mundo aí. Pessoal, fala aí, eu tenho o DR7 Gamer, o Carlos Alves, passou o rodo em mim. Tem uma galera aí. E, pessoal, obrigado todo mundo tá deixando o like aí. E não esquece de marcar o sininho de novo, porque o YouTube não tá notificando a galera. Bom, teve atualização ontem, né? E vamos ver o que chegou aqui, ó. Novos campos, né? Chegaram alguns mapas novos com algumas missões e alguns bosses novos. Novos e aqui, ó. Pra chegar nesse mapa novo, você tem que ter level 141 ou mais, né? O E-Maid fazendo a galera querer, de novo, evoluir, né? Olha o boizão aí, ó. Level 186 esse boss. Caraca, isso aqui é doido, hein? E com isso também tem um evento de celebração, né? Novos manuais de elaboração. Tem aqui, ó. Local de elaboração, pergaminho. Tem... Caraca, tem muita coisa, cara. Check-in de 7 dias. Check-in de 14 dias. Vai ter um evento também, né? De aço negro aqui, ó. Evento de tesouro espiritual lendário. Esse daqui eu vou fazer, hein? Você vai comprar aço negro e vai sumonar lá e, de repente, você dá sorte, né? No final, eles te dão um tesouro lendário garantido, né? Lista de lojas de troca de evento. Flor de neve. Você vai pegar floco de flor de neve, novas aparências. Loja, invocação de espírito lendário, conquista de dragão. Cada tentativa fracassada de equipamento lendário no nível 4, na forja do dragão, concederá, contará para uma conquista. Então, você vai ter uma conquista para falhar. E a forja do dragão é só para item lendário. É difícil para caramba. A gente sabe, né? Portal, mudanças da torre do dragão negro. Ao usar o ingresso para entrar na torre, você está livre para entrar em cada andar. Então, eu vou poder entrar em qualquer andar com um bilhete só? Parece que sim, né? E... Ah, não. Antes da mudança. Depois da mudança, ao usar o bilhetinho para entrar na torre do dragão, você só pode entrar no andar selecionado naquele dia. Ah, mas sempre foi assim, né? Não entendi essa mudança aqui, não. Sempre foi no andar selecionado, né? Até onde eu sei. E corrigiram alguns bugs. Bom, vou falar para vocês o que eu vi aqui que veio, tá? Veio essa lojinha aqui de evento que você vai comprar com ponto de clã. Isso aqui é bem legal, porque da pedra de aprimoramento épica, você pode comprar quatro, tá? Quatro vezes. Vai dar 20 pedras de cada uma. Isso é bem legal você comprar com ponto de clã. Dá também o fluido mineral épico. Você vai poder comprar duas vezes. Então você vai ter quatro fluido mineral épico, né? Aquela gorduchinha. Vai pegar erva, dá uma preta, né? E vai pegar o panax também. Mas só dá para comprar dois, né? Porque o pessoal tinha falado. Ah, vai dar para comprar 20 gorduchinhas. Não, não vai, mano. E vai ter também o cristal do gelo épico. Isso aqui você consegue fazer no raid infernal. Você não precisa gastar ponto de clã. Mas se você tiver ponto de clã sobrando e quiser comprar, tá aí, beleza? Outra coisa aqui, ó. Uma vez por... Duas vezes por personagem, tá? Você vai poder comprar pedra de aprimoramento. Pena que não saiu essa pedra. Antes de eu tentar, né? Depois vocês vão ver que a gente fez um item lendário, tá bom? Vou colocar o vídeo no canal. Mais o quê? Vamos lá. Aparência. Tem aparência nova. Vamos ver a aparência nova, mano. Lá vem o e-mail com as aparências novas. Que asinha doida é essa, mano? Asinha do carnaval. Deve ser, né? Asinha do carnaval. Fora isso, não tem mais nada. Não, não. Tem aquele capacete, aquela roupinha do Point Blank. Tem a roupinha do Point Blank. E agora essa asinha aí do carnaval. É, beleza. Isso, a asinha do Point Blank é ótimo. O que é isso aqui, mano? É um pirulitão, pra não falar outra coisa, né? É um pirulitão, olha lá. É um pirulitão. É legal. Tem um pirulito aí também pro guerreiro, né? E fora isso, vai entrar o NPC de evento, tá? Ainda não tá aqui do... Do floco de neve. Bom, evento de 14 dias de check-in. Tá? Vai dar todos esses itens aqui. Eu achei bem legal. E tem um de 7 dias de check-in também, tá? Vai ter o evento do Tesouro Lendário, que ainda não entrou. E depois você vai ver o NPC aqui do floquinho. Você vai matando o bicho. E aí vai, beleza? Bom, vou ficando por aqui, galera. Deixa aquele like. Lembrando, quer comprar o Gold? Vai lá no Payback. Tamo junto, né? E só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Equipamento Lendário. Eita, tá com o anel brilhoso agora. Tamo junto. Eita, tá com o anel brilhoso agora.